Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra trazer uma dica dentro do PES 2020 que é como encontrar alguns Legends escondidos dentro do jogo. É isso aí mano, pra você aí que tá jogando o PES 2020 já colocou lá seu Option File da hora que tem os dois times Legends lá, bem legal né, a gente até mostrou aqui no canal uma outra vez lá como fazer isso aí, como colocar esse Option File, mas eles vêm geralmente com os Legends padrão e geralmente são os Legends do MyClub né, como até vou mostrar pra vocês aqui ó, vou entrar em times eu tô aqui com o Option File no meu PES 2020 e tem aqui os dois times clássicos, como você pode ver tem aqui o European Legends e vamos dar uma olhada aqui no... cadê? Plano de jogo pra mostrar os jogadores ó, tem o Oliver Kahn, Campbell, Baresi, Maldini, Matthaus, Vieja, Becker e tal todos aqueles caras que vocês já estão acostumados, que são os Legends como eu falei do MyClub né que tem lá naquele modo de jogo chamado MyClub, mas tem alguns caras que você vai ver até que eu já coloquei aqui nesse time, que você não vai encontrar nesses times como Cacilhas, como Ashley Cole, como Peter Cech, como Van Persie, como Robin é, eles estão no jogo, eles não são Legends do MyClub e eles podem ser adicionados aqui ao seu time de Legends e isso é muito da hora, eu vou ensinar você a fazer isso agora tá então a primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui no menu de editar, beleza, entrou aqui, show de bola e daí o que você precisa fazer é vir aqui em transferência, tá? você vai entrar aqui em transferência, você tá aí já com seu option file e aqui em transferência você primeiro vai vir lá no seu time clássico aí que você quer então vamos entrar aqui no The Europa, geralmente é o que tem mais jogadores quando você entra aqui você vai ver que tem a lista aí com todos os jogadores Legends que tem você pode ver que eles tem face, é muito da hora e é muito bem feita a face dos Legends aqui no PES mas como você pode ver lá embaixo, vamos lá embaixo que tá lá onde estão tá aqui os que eu coloquei, foi o Cacilhas, tá aí, ele não tá com a face tão boa assim que é a face antiga do Cacilhas ainda temos aqui o Ashley Cole, Ashley Cole também é legal a face, é a face dos caras mas é uma face que não tá atualizada, né? tem o Peter Cech, o Peter Cech não, o Peter Cech é a face espetacular com o seu capacetinho maravilhoso o Van Persie também é uma face do Playstation 3 e o Robin não, o Robin tem uma face também sensacional, olha aí a face do Robin só que você pode ver que eles estão com um overall um pouco mais baixo, né? e por quê? porque sabe onde eu encontrei esses senhores aqui, que não estão aí, ó o Peter Cech, o Van Persie tá com 78, o Peter Cech tá com 80 de overall o Ashley Cole 69, sabe? então eles estão com um overall bem baixo porque eu encontrei eles aqui, ó você vai vir aqui, ó, você vai ver que tem um negócio escrito adicionar jogador você clica aqui e você vai vir aqui pra você escolher ah, eu quero pegar o cara do Arsenal e tal mas você não precisa pegar esses caras porque esses jogadores escondidos, esses Legends escondidos estão aqui embaixo, ó você vai até o último lá, você vai ter aqui outras clicou aqui, você vai ter essa aba chamada jogador livre o que que é isso aqui? esses aqui são jogadores que não estão em nenhum clube no momento ou que se aposentaram de uma temporada pra outra, né? da temporada do PES 2019 pra temporada do PES 2020 ou são jogadores que estão em times que a Konami não tem o direito de colocar, né? então acaba acontecendo alguma coisa assim que, por exemplo, eles estavam no jogo, né? na versão original do jogo sem ter aquela atualização que eles fazem e daí quando surgiu a atualização, o jogador se transferiu ou ele aposentou ou ele foi pra algum time que não tem aqui no jogo e ele acaba vindo pra essa aba aqui que são os jogadores livres, né? então a gente tem aqui alguns, né? Legends entre aspas aqui, né? porque tem o Barry Barry, o jogador aí conhecido do campeonato inglês jogou no Master City jogou... acho que só no Master City mesmo que ele jogou de time maiorzinho, assim mas é um jogador que jogou bastante na seleção inglesa jogou bastante tempo temos aqui o... o O'Shea também jogou bastante lá é o irlandês jogou no... no... no Manchester United por bastante tempo e tá aqui, tem ele também não é um grande legend mas ele tá aqui, né? os grandes legendas eu já coloquei no time temos aqui, ó Peter Krauch esse sim, esse é um legend escroto, né? que é um cara que foi ruim a vida inteira jogou no Liverpool e tal mas, né? a única coisa dele é porque ele tem acho que quanto que ele tem de altura? 2 metros e 1 o cara é um monstro de alto, né? e é o jogador de... ele fez... cara, tem um gol de voleio dele que ele faz que é inacreditável que um cara desse tamanho tenha feito gol de voleio é a coisa mais... é o voleio mais feio da história do mundo mas, né? ele é um jogador conhecido então, é legal você dar essa olhada porque tem, ó tem o Plasil quem lembra aí da Grande República Tcheca lá na época do Ned lembra que o Plasil jogava bola pra caramba então tem vários jogadores desse estilo aqui, ó Bonera tá aqui e pode ver que todos tem face, tá vendo? ó, Bonera tem face o Plasil tem face o Peter Krauch apesar de ser a face velha tem face a maioria desses jogadores muito famosos que estão aqui nessa... nesse lugar eles tem a face dele ó, o Montari lembra o Montari também? jogou na Inter jogou no Milan jogou em vários times lá da Liga... é... da Série A, né? da Liga Italiana também é um jogador bem famoso o Sarna aqui grande jogador da Croácia lateral é... não jogou em nenhum time grande mas ele sempre foi um jogador, né? muito... pela seleção ele sempre foi muito bom tem o Van Damme aqui que não é o ator, tá? esse aqui não é legend de nada mas é engraçado que o nome dele é Van Damme temos o Fletcher lembra do Fletcher? jogou muitos e muitos anos no United então tem vários jogadores que você vai poder encontrar aqui o Sérgio Garcia foi mais ou menos não é legend, né? de novo os legends mesmo eu já coloquei no time, né? tem o Barzaga que também acabou de ser aposentado da Juventus então tem vários jogadores que acabam estando aqui nessa sessão o Abate aqui, ó que acabou de ser dispensado do Milan jogou vários anos no Milan tá com face Montolivo também é a mesma coisa então tem vários jogadores aqui que são jogadores famosos, né? só que não estão no momento em nenhum time e eles acabam tendo aqui são jogadores com face já no PES 2020 então o que você vai fazer é isso você vai adicionar eles aí aos times de legends, né? GoFran também o GoFran joga... não era legend mas também um jogador bem famoso o Barnetta também jogou muitos anos lá no campeonato é... como é o nome do campeonato? campeonato da Alemanha o Barnetta temos o Asamogian o Asamogian é da hora não, deixa eu... ele tem o... não dá pra eu girar ele aqui, né? que merda mas ele tem, ó o número dele tatuado era o 3, se eu não me engano que ele tem tatuado na cabeça é... tatuado não, né? num corte de cabelo, né? tatuagem nada a ver então ele tá aqui, cara cartilheiro de Gana jogou na Copa, ó lá aquela Copa que Gana foi bem pra caramba foi eliminada pela mão do Soares e o Asamogian tá aqui, pode ver ele tá com a face espetacular, cara então você pode fazer essas adicionações adicionações? essas adições na verdade aos times aqui dos Legends e colocar os caras pra jogar ou botar até num time que você quer aí, sei lá você quer fazer uma... um rumo ao estrelato por exemplo o Asamogian botar ele num time que ele jogou eu não lembro o time que ele jogou só lembro dele jogando na Gana em Gana mesmo mas você quer fazer, sei lá um rumo ao estrelato com o Peter Crouch botar o Peter Crouch de volta no Liverpool tirar o Firmino de lá e o Peter Crouch agora é o atacante do Liverpool você pode fazer isso e é muito divertido e você pode arrumar os times clássicos aqui desse jeito é bem legal eu coloquei alguns aqui também nos clássicos do mundo aqui, né? que é tirando da Europa tem aqui, ó o Juan zagueiro do... que tava no Flamengo agora há pouco ele aposentou ele tava virar os 70 aqui que você pode colocar é bem legal isso pra deixar os caras né, mais... pra deixar esses times clássicos com mais jogadores, né? e outra coisa que você pode fazer daí você vai falar pô, Jean, mas os caras sem overall baixo qual vai ser a graça daí de eu colocar tipo, que nem aqui o Vampires com 78 pô, vai ser uma merda não vai ter competição aqui de jogar tem o Tote 88 tem o Piero 88 o Giuli 86 qual vai ser a competição? aí que tá você pode alterar isso também que você pode vir aqui em jogadores aí você vem em editar o jogador e você vai lá no cara que você quer editar por exemplo, aqui eu vou editar o Robin aqui, por exemplo vamos lá Europe Legends aqui vai lá embaixo vai no jogador que você quer temos aqui o Robin 84 pro dia de hoje, né? pro Robin de 35 anos tá ok mas eu não quero o Robin de 35 anos eu quero o Robin mais novo então eu venho aqui configuração básica mudo a idade dele boto lá eu quero o Robin dos 28 anos ele tinha quase cabelo ainda é... e daí você vem aqui em habilidades e você edita pra habilidade que você acha que o Robin mereça ter, né? você pode dar uma aumentada aqui nos atributos faz tudo isso aí que você acha ah, o Robin era melhor a finalização dele era melhor ele tinha um chute colocado bem melhor o chute colocado do Robin era bom tinha bastante curva ele era muito rápido o Robin era rápido pra cacete quem lembra tinha uma aceleração absurda também então você pode ir mudando aqui os atributos e sair pode ver que já subiu pra 91 sabe? então você pode vir aqui botar as habilidades que você acha que o Robin merece ter e todas essas coisas que o PS deixa você editar o jogador desse jeito e você consegue melhorar ainda os seus times de Legends aqui então é bem legal você poder fazer isso e encontrar esses jogadores que estão aqui no PS tem eles com face e tudo mas eles acabam ficando escondidos aqui nesse negócio de jogador livre aqui, né cara? isso é até bom pra quem quiser aí jogar o modo carreira tá? a Master League na verdade, né? aqui no PS não vou falar o modo carreira que é o modo carreira do FIFA se você quiser jogar a Master League aqui no PS você pode contratar esses caras, tá? provavelmente eles vão aposentar logo na primeira temporada pela idade que eles têm a maioria deles mas você pode ainda contratar pra botar eles no seu time aí se você gostar de algum deles tá ligado? então é bem legal pra você fazer essas contratações tentar contratar o Crouch o Plasil pô, o Plasil ainda dá 75 se você botar ele num time meia boca ali pô, dá pra fazer um estrago com ele ali hein cara? tem o Sarna que ótimo jogador eu sei que não fala Sarna tá? eu tô falando Sarna de brincadeira que é assim que eu chamava ele o Fletcher também 35 anos então você pode fazer essas contratações e ó cara olha quando eu vou segurar aqui olha quantos jogadores tem aqui mano sério deve ter olha eu não vou nem chutar quantos tem porque eu não sei mas deve chegar perto de sei lá 500 600 jogadores cara porque é muita olha só mano é um absurdo cara e todos aqui são jogadores reais tá? tem jogadores aqui tem brasileiro aqui se eu não me engano isso aqui eu ia falar que é o Galvão Bueno mas não é tem o Roland que lembra do Roland? jogador do Uruguai vários aqui cara os jogadores mais famosinhos que você conhece o nome eles vão ter face tá? isso é muito legal olha esse aqui quem é esse cara? Guilas da Argélia o cara tem face Renteia sabe? então são vários jogadores aqui que você vai Thiago Xavier sabe? Moisés aqui é o Moisés do Palmeiras e tal então eles vão estar aqui você pode usar eles aí nos seus elencos aí e pode colocar ele também nos times de Legends ali então cara muito legal isso isso é uma parada que ninguém presta atenção muito porque fica escondido como vocês perceberam fica bem escondido aqui no menu do PES e você acaba não utilizando esses jogadores porque simplesmente você nem sabe que eles estão no jogo então é muito legal pra fazer isso pra melhorar aí a sua diversão com o PES beleza? então é isso aí galera por hoje eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo deixem também por favor aí outros jogos que vocês querem que eu traga dicas aqui pra vocês tá? vamos tentar fazer aí agora agora que já tô já saturei de dicas de console né? já dei praticamente todas as dicas possíveis aí dos consoles vou começar a trazer dicas de jogos aqui pra vocês pra gente sei lá passar uma fase que você não consegue alguma coisa assim tentem me deixar aí nos comentários sugestões pra eu trazer aqui mais pra vocês beleza? então é isso aí vou ficando por aqui por favor não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça aí de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui no canal da Joinville Games beleza? então é isso aí vou ficando por aqui um abraço pra todo mundo e também que coisa horrorosa